Dois pilotos brasileiros integram o grid da Fórmula E que dá a largada nesta sexta-feira. Um é um velho conhecido do fã dos carros elétricos, Lucas de Grasse, 36 anos, piloto com passagem pela Fórmula 1 e o mais experiente piloto da Fórmula E. Tem 69 corridas, 10 vitórias e foi campeão na temporada 2016-2017, correndo sempre pela equipe Audi. O outro é um estreante, ou pelo menos fará pela primeira vez uma temporada completa na categoria. O mineiro Sérgio Sete Câmara, 22 anos, no ano passado disputou as seis últimas etapas do campeonato. Seu desempenho foi tão bom, chamou a atenção da equipe Dragon Penske e ele foi efetivado. Os dois estarão na pista da Arábia Saudita nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã, disputando o treino classificatório para a primeira etapa do campeonato, com transmissão aqui na TV Cultura.